Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco à Bolívia. Ela vai acompanhar a posse de Evo Morales, que assume hoje o terceiro mandato na presidência do país. De La Paz, a repórter Priscila Machado tem as informações. Na visita a La Paz, a presidenta Dilma Rousseff retribui a presença de Evo Morales, que esteve na posse dela em 1º de janeiro em Brasília. Em 10 anos, o comércio Brasil-Bolívia cresceu quase 600%. Além da relação comercial, os dois países mantêm projetos de cooperação nas áreas de combate ao narcotráfico, energia, infraestrutura e cooperação regional. Evo Morales foi eleito pela primeira vez presidente da Bolívia em 2006 e foi eleito para esse novo mandato com 61% dos votos. Ele é o primeiro indígena a chegar à presidência do país. De La Paz, na Bolívia, Priscila Machado. Evo Morales toma posse na Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia. Depois, ele vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e de governo, entre eles da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio de Governo, a sede do Poder Executivo da Bolívia. A presidenta Dilma retorna à Brasília na tarde de hoje. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.